Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está aqui para ensinar a fazer uma receita de pão caseira junto com meu papai Bom gente, a gente já começou no meio porque o pão demora bastante de esquentar Mas você vai precisar de uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, quatro ovos, fermento e farinha Primeira coisa, você precisa colocar a farinha de trigo e o fermento dentro de um pote Depois você coloca, lembrando que você tem que fazer com um adulto porque você vai mexer com fogo Depois você coloca água fervente no fogo, mas a gente já colocou dentro do liquidificador Aí depois você vai bater tudo, vai colocar o açúcar, o óleo e os ovos dentro do liquidificador e vai bater E agora a gente vai usar a mistura Bom gente, agora eu vou pedir para o meu pai colocar a mistura na vasilha porque está quente Então vamos ver ele botando Ele vai colocando e vai misturando, ó gente De pouquinho em pouquinho Ó, ele vai colocando e vai misturando Bom gente, meu pai está batendo aqui Então quando a massa já estiver no ponto certo, eu volto Bom gente, enquanto meu pai está batendo a massa Ele vai colocar agora o óleo na forma Porque precisa para poder botar a massa, né? Só um pouquinho, ó gente Ó, nas duas formas porque como o pão vai ser grande, então a gente põe nas duas formas E aqui está a massa, depois de bater bastante, ó galera, meu pai bateu bastante Tem que misturar bastante até ficar nesse ponto aqui, né? A gente, ele está espalhando, ele espalha o óleo Ele que faz isso porque eu não gosto Então ele espalha o óleo na forma E a gente vai colocar agora a massa Dentro das formas, né galera? Nas formas com o óleo Então, vamos lá Bom gente, agora meu pai vai colocar aqui, ó Na forma Aí ele vai colocar na outra forma E ele vai espalhar pela forma inteira Bom gente, então eu só vou voltar o vídeo quando o pão já estiver pronto Então fiquem no vídeo, aguardem aí, viu?